Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 lugares que todo homem deve depilar. Se você é novo aqui no canal, se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Tem vários vídeos desse estilo aqui no canal, então sai fuçando aí, você vai ver vários temas nesse estilo. E aí, quando eu digo depilar, você pode traduzir pra você como raspar ou como aparar. Vai ser de acordo com o que você sente melhor. Se você nunca depilou, nunca parou, nunca raspou, você vai fazendo o teste, né gente? Cabelo é o tipo da parada que cresce e aí você pode testar. Ah, dessa vez eu vou depilar. Hum, não gostei. Ah, dessa vez eu vou raspar. Ih, pinipou. Ah, dessa vez eu vou aparar. Ah, gostei. Ou não, prefiro depilar. Enfim, gente, você vai fazer de acordo com o que você sente melhor. E aí, vamos lá. Os 6 lugares. O primeiro lugar que eu quero falar que todo homem deve aparar os pelos são os pelos do nariz. Gente, não tem nada pior do que você falar com uma pessoa e a pessoa tá com aquele pelo no nariz saindo. Tem gente que às vezes tá saindo um tufo, tem gente que tá saindo pelo menos uns 2 ou 3 que fica assim do lado de fora. Eu, pelo menos, eu não consigo nem me concentrar no que o cidadão tá falando. Eu tô olhando e eu só vejo aquele penteiro saindo do nariz. E eu fico assim, meu Deus, alguém precisa falar pra ele que ele precisa parar aquilo ali. Que ok, cresceu, né? Faz parte do corpo humano, mas, né? Não dá uma aparência de limpo. Fica meio... Tira a atenção das pessoas. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu passo por isso de vez em quando de tá conversando com alguém e tá aqueles penteiros saindo do nariz. E eu fico assim... Eu não consigo nem prestar atenção que a pessoa fica falando. Aí, no final, é... Mas posso tá concordando com qualquer bosta que a pessoa tá dizendo. Você já passou por isso? Me conta aqui embaixo. Outro lugar todo homem deve depilar é a orelha. Gente, orelha é um negócio que, assim... Eu não sei, mas deve existir um motivo pra ter pelo na orelha. Sim, nada é por acaso no nosso corpo. Mas aqueles pelos que ficam aqui, sabe? Nessa parte aqui. Isso aqui tem até um nome. Que eu tô até querendo fazer um furo aqui. Tô esperando acabar a quarentena que eu vou fazer um furo aqui. Aí, esses dias, uma amiga até falou qual é o nome disso daqui. Eu esqueci. Mas, enfim... Tem gente que, às vezes, tem pelos aqui ou saindo de dentro da orelha ou aqui, assim, também, sabe? Nessa parte aqui da cartilagem. E aí, fica aqueles pelos aqui. Isso não dá uma aparência de, sabe? Um cara limpo, um cara, sabe? Um cara moderno, não. Parece que você veio, sei lá, de onde você veio. Das cavernas. Não é legal isso. Então, você pode e você deve tirar esses pelos aí da orelha. Eu sei que, às vezes, né? Pelo menos, o meu avô... Meu avô, por parte de pai, ele tinha pelos na orelha. Às vezes, eu olhava assim... Eu não entendia muito, né? Quando a gente é criança, adolescente, eu ficava olhando assim. Fala, cara, será que quando eu crescer, eu vou ter que ter esses pelos na orelha? Será que isso é normal? E, assim, hoje em dia, eu sei que não, né? Tadinho. Meu avô não sabia que ele podia parar aquilo ali na orelha. Terceiro lugar que todo homem deve depilar, raspar, aparar... Não, nesse lado aqui seria depilar ou depilar. Tem que ser depilar mesmo. Que é a monocelha. Gente, não é legal. Não é legal. Entende que não é legal. Não é estilo. Eu sei que, assim, tem coisas que, às vezes, a gente fica, né? Politicamente correto, que existem gostos e tal. Mas, gente, a monocelha não te dá um ar de pessoa agradável, de pessoa acessível, de pessoa limpa. Lembra o que eu sempre falo aqui no canal. Eu tô falando com vocês aqui e aí o que fica passando pra lá e pra cá, então agora ele vai aparecer no vídeo pra ver se ele se sossega. Pronto. Ó, dê um oi pra todo mundo. Dá tchau. E agora você vai se chegar lá no seu cano pra você não ficar me desconcentrando, ok? Eu sei que eu estou falando de um assunto que eu estou te incomodando, que você tem muitos pelos na orelha, no nariz, na axila. Mas, né, quizinha? Fazer o quê? É a sua vida. Então, sossega lá um pouquinho enquanto eu vou terminar essa gravação aqui. Como eu tava falando, a primeira impressão é a primeira que fica e é de fato, gente. É bem difícil conseguir mudar essa impressão. Claro que não dá pra gente ser radical, falar que não tem como. Deve ter como mudar, mas, assim, é bem difícil. Então, você precisa se importar com esse tipo de coisa. E a monocelha não passa uma imagem de um cara limpo, de um cara atualizado, de um cara, sabe, que tá atento às coisas que acontecem. Muito pelo contrário. Passa a imagem de um cara sujo, de um cara que não tá se importando com o corpo, que não tem uma boa higiene, sujo, né? Boa higiene é a mesma coisa. Quinto lugar que você deve depilar é a lombar. Sabe aqueles pelos que nascem ali, tipo, subindo do cofrinho? Se você tem tendências a pelos, provavelmente você tem pelo ali. Se você não tem, você provavelmente não vai ter. Eu não tenho tendências a pelos, então eu não tenho pelo ali. Mas se você tem genética pra pelo e tem pelos ali, cara, você dá um jeito. Ou você depila, ou você... Apara não é o caso, né? Mas ou você pode aparar, cortar bem, tipo, com máquina, aquela máquina zero. Pode ser interessante, tipo, máquina de barbear. Durante o vídeo aí, eu tô mostrando como você pode aparar, porque eu não gosto de depilar. Eu prefiro aparar os pelos. E aí, eu vou deixar até o link dessa máquina que eu tô mostrando aqui no decorrer do vídeo. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Só você ir lá, se você não tem, gostou da ideia, quer testar, vai aqui na descrição do vídeo, que o link dessa máquina vai estar lá. E aí, esse é o quinto lugar que você deve aparar. O sexto lugar que você deve aparar não é um lugar específico. É o seguinte. Se você ou tá naquela fase que tem uns pelos soltos pelo corpo, de repente no peito, ou você tá na fase, ou é da sua genética. E aí você tem, sei lá, uns pelos soltos pelo peito, você tem uns pelos soltos pelo ombro, pelo pescoço, sabe? Uns pelos nada a ver. Você não entende, não dá pra entender por que que nasce, tipo, sei lá, um aqui, outro aqui. E eu não tenho pelos, como eu já falei, não tenho muito pelos pelo corpo. Então, no peito, é meio que assim, entendeu? Às vezes eu tenho aqui, outra aqui, outra ali, e aí fica aquela coisa bem ruim. E aí, é melhor aparar e ficar sem nada do que ficar desse jeito. E aí, tem gente que às vezes acontece isso no ombro, tem gente que acontece isso nas costas. E aí, tem, né, mais pros adolescentes, que começa a aparecer isso no rosto. E aí, tem uns fios de barba meio soltos, desconectos. E aí, cara, você faz o seguinte, você quer ter uma barba grande? Ok, você pode, né, com o tempo, ter a barba grande. Mas enquanto você tá nesse período de ter um pelo aqui, outro aqui, e uma parada totalmente espaçada, a melhor opção é você raspar ou você aparar. Porque não fica uma imagem legal, fica a imagem de um cara desleixado, de um cara que não tá, tipo, sabe, fazendo a própria higiene. Então, se você tem pelos, assim, soltos, aleatórios pelo corpo, é interessante você depilar, cortar, aparar, que foi o que eu falei aqui. Lembrando que você vai fazer com que você se sente mais à vontade. Pra aparar, tem essas máquinas, igual a que eu mostrei aqui. Pra raspar, você pode usar gilete, tem gilete pro rosto, e tem também pro corpo, se é a forma que você se sente melhor. Se você nunca fez, de repente você testa, né, testa num pedacinho do corpo aí, pra você ver, e aí ver se você vai se sentir melhor ou não. E tem o depilar. O depilar você pode fazer tanto numa clínica de estética, ir lá e depilar, ou você pode também ir na farmácia, comprar, não se depilar na farmácia. Mas na farmácia vende cera. Foi idiota isso, né? Na farmácia vende cera. E aí você pode comprar a cera na farmácia. Se eu não me engano, na farmácia é aquela cera fria. E aí você vai ver lá, ler como faz pra usar. Ou tem também aqueles cremes depilatórios, que você passa, deixa um tempo no corpo, e depois você passa uma toalha e os pelos caem. Também é uma alternativa aí pra você testar. Tem outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre outras partes pra depilar. Falo da virilha, falo da perna, falo de baixo do braço. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada, caso você queira saber o que você faz com essas outras partes. Se você deixa os pelos, não deixa os pelos, vai lá olhar. Claro que você vai fazer o que você se sente melhor, mas de repente, se você quiser saber a minha opinião sobre isso, é uma opinião meio generalizada, vai lá dar uma olhada nesse vídeo. Se surgiu alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. Não precisa printar o vídeo e mandar no direct lá no Instagram e fazer a pergunta, gente. Pode fazer a pergunta aqui nos comentários, que se por acaso eu não conseguir te responder, pode ser que tenha alguém que vai vir ali, vai te dar uma moral, vai conseguir te responder. Embora eu vou me esforçar, eu sempre me esforço pra responder os comentários dos vídeos aqui no canal, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo. Vou lá no Instagram. Tchau!